Na terra, não tenho a riqueza, sei que além da glória, tenho uma mansão. Tudo é perdido, já soubeu em pobreza, mas de mim Jesus teve compaixão. Para além do sol, para além do sol, eu quero vilar um lar para o mar, para além do sol, para além do sol, para além do sol. Tudo é perdido, já soubeu em pobreza, mas de mim Jesus teve compaixão. De provém rodeado e de tentação. Todo Jesus Cristo está provendo de liberação. Tudo é perdido, já soubeu em pobreza, mas de mim Jesus teve compaixão. Para além do sol, para além do sol, para além do sol. Cristo dá de graça, plena salvação. Também uma casa, não feita por mal, que foi preparada na santacia. Para além do sol, para além do sol, eu quero vilar um lar para o mar, para além do sol. Eu quero vilar um lar para o mar, para além do sol. Eu quero vilar um lar para o mar.